A presença dos negros na construção das igrejas no final do século XVIII em Minas Gerais. E ainda, as dificuldades em erguer uma igreja no interior do Triângulo Mineiro. Histórias de solidariedade e companheirismo vocês vão ver aqui, no Triângulo das Gerais. Não saia daí, porque o programa está só começando. Legenda Adriana Zanotto Eles se organizaram para devolver ao santo a gratidão da graça alcançada. Veja a seguir. Uma das grandes riquezas de Minas Gerais são suas igrejas, cada qual com a sua história, com a sua beleza. Hoje nós vamos mostrar uma capela centenária, aqui na região da Saudade, no município de Uberlândia. E quem vai nos contar a história dela é o Sr. Astolfo e a Dona Guilmar. Sr. Astolfo, como que começou essa história aqui da capela? O que ela tem a ver com o Monjolo? Porque antigamente o Joaquim Pereira do Santo, que foi o pai do coronel Antônio Alves Pereira, que comprou a primeira fazenda do município de Uberlândia, que dá o nome de São Francisco de Assis, uma fazendona histórica. Então, fez voto de levantar um cruzeiro aqui, para poder o Monjolo não socar, não acordar de noite, sabe? Monjolo socar, às vezes, e a mãe estava quietinha, aquele brulhão. E fez o voto de levantar essa, de fazer esse levantamento dessa capela. Fez uma casinha, fez a cruz primeiro. E essa cruz ficou uma cruz meia santa, o povo começou aos domingos, todo mês rezava um terço aqui. E foi crescendo, foi onde é que foi virando essas coisas doidas aí. Entendeu? Aí, em 1899, é que fizeram a capela? Perfeitamente, perfeitamente. Fiz uma casinha branca, lá no pé da serra, pra nós dois morar. Fica perto da barranca, do rio pá. Cumpriu esse voto de levantar o cruzeiro aqui, lá continuou, funcionou normal. Não socava sem água, não. Só socava quando punha água. Quer dizer, acabou aquela visão. Ah, então quer dizer que a capela resolveu esse problema. Resolveu o problema. A pessoa tinha muita fé nessa... Porque pra fazer uma coisa dessa assim, já é levantando uma grande fé. Porque se é tudo nesse mundo, se não tiver fé, não consegue. E por que foi escolhido esse lugar aqui? É porque é o lugar mais alto de visão da fazenda, né? Onde lá pra... daqui pra lá é bonito, precisa ambiente lá pra cá. É mais bonito ainda. Aí, nessa época que eu fui festeiro, Eu tinha mais três comigo. Aí nós colocamos luz, Tinha uma caixa d'água ali. Coloquei uma bomba elétrica lá pra abastecer as caixas d'água pra ali. Entendeu? Então aqui ficou tendo luz, ficou tendo... Água. Água. E depois fez esses privados aí, ó. Masculino e feminino, entendeu? E tinha muita festa aqui? Ih, bastante. Sempre é 3 de maio, né? A mais famosa. Depois tinha de São Sebastião. Porque lá em Tapuirama é dia 15 de julho. Aqui é 3 de maio. Todo ano era uma consagrada festa dia 3 de maio. E quantas pessoas chegavam a vir na festa? Mais de duas mil pessoas. Tudo de carro? A cavalo. A cavalo. Cavalo, carroça eram essas coisas. Ali tem uma serrada assim de madeira. Ficava crivado de cavalo lá. E carroça. Entendeu? Charrete. É o que mais tinha. Tinha poucas condições. Agora depois passaram uns tempos, veio vindo. Aí tinha um tal de... Como eu chamaria, gente? Um motorista lá da Praça de Berlândia. Chamava Juca. Ele que trazia o padre. Então, o padre Sebastião. Depois, futuramente, veio o padre Sebastião. Depois veio o Monsenhor Eduardo. A paisagem é uma beleza. Eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela Pra nós dois rezar. Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão. É o avô dela, né? Sim. Então, fez voto de levantar uma cruz aqui no alto Que é o lugar mais alto da fazenda. Fez a cruz aqui. Logo, logo, o povo começou a rezar o domingo aqui, né? Todo mês. E foi fundando aqui. O pessoal... Tem uma balça aí. Uma canoa. Um antigo velho, por nome de Mundim. O povo de lá sabia desses terços aqui. Começou a passar gente nas canoas, tá? Então, queria enchia de gente lá do outro lado do município de Indianópolis. Rezava aqui, sabe? E foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, por fim, eu fui festeiro. Foi a época que eu ainda era solteiro. Não. Aí eu já estava noivo. Aí eu fiz voto de colocar água. Voto não. Eu peguei o capital que rendeu da festa. Então, eu ganhei 81 bezerra. Para poder fazer leilão aqui, entendeu? Isso não é fácil, não, viu? Ganhar 81 bezerra. É fácil. É, pediu. Você teve que andar muito e pedir muito. Andei muito, mas ganhei. Ninguém me negou. Graças a Deus. Todo mundo aceitou de bom grado. E, graças a Deus, está aí humildezinha a capela, mas foi construída com muito amor, viu, senhor? E onde o senhor conheceu a namorada e a esposa do senhor? Bom, eu namorei ela, foi a primeira vez aqui. É? É. Depois, no dia de eu ficar noivo, a aliança, eu coloquei ela aqui. Já está com 59 anos. Não está aqui desse lado de 59, porque 59 é que eu casei. Mas, dois anos, ficou do lado de cá. E como que era chegar perto da namorada, começar o namorado? Não tinha aquele sistema de hoje, de abraçar, de beijar, não existia nada. Mas tinha um respeito muito bonito. Não existia falsidade, não. Era coisa honrada, entendeu? A gente, quando amava, amava de verdade. E aqui já teve muito casamento? Teve muito. Quase que era casamento comunitário, viu? Tinha, tinha bastante. Fora do comum. Batismo, destanto. Nossa senhora, eu vinha muito. O padre, põe eles tudo na filha, que assim, com as mulheres de branquinha. Aí, o escrivão ia passando, entregando os nomes. Ficava um colhendo os nomes, depois fazia aquela perfeição de casamento, né? O respeito nessa época era total. Que que é isso? Fora do comum. E aqui tinha uma benção. É o ditado antigo que falou e a água parou. Benção de benção mesmo. Porque ela foi levantada por benção para não largar o motor. Perfeitamente, é. E essa benção veio acompanhando assim. Quando não dava chuva, aí o povo vinha fazer penitência. Nós era criança pequena e tinha que vir com um litrinho d'água. E aí, dentro das fazias, as pessoas que tinham mais força física, punha pedra que tinha nas cruz aí para vir dentro da água. Ah, isso aí tinha porção de cordão aí assim, né? Para colocar. Enchia de flores. Era. Ficava coisa mais bonita. Mas não tinha madeira que está enterrada aqui, ó. É. É, e tinha. E a gente recebia graça. A senhora conhece muitas graças alcançadas aqui? Não, essas eu a lembro. Eu era muito menina e a lembro. Um dia eu falava assim para minha mãe. Mamãe, quando nós vier, nós vai tomar uma chuva? Falou assim, que beleza é ser inocente. E quando nós voltava, nós tomamos essa chuva. A mamãe falou, uai, certo, é o anjo de guarda que te contou. Porque o solo que está achando de nós voltar debaixo de chuva é uma benção muito grande nós ter. Porque a mamãe falou, que trem bom, é uma inocência. Eu falei, não, mas só vai ver, nós vai molhando. Eu estou molhando mesmo. E o que que servia nas festas aqui? Ai, muitas comidas gostosas. O pessoal apunha boteco. E no boteco existia as coisas, salgado, tudo, entendeu? Carne de panela? Tudo. Aqui tinha uma cozinha, do lado de cá. Primeira era de cá. O fogão foi desmanchado, não foi, comanda? Foi, acabou de desmanchar. Pois é, mas tinha o fogão. Aí para poder fazer o comer para o Monsenhor, fazer o comer para o padre, para os auxiliados aí da missa, né? Os coroinhos, os coroinhos, os povos. Então, teve dia de almoçar até 50 pessoas aí, entendeu? Isso. Aí quando eu fui festeiro. Era um forturão fazer cada um. Nós tratamos, temos comida para 42 pessoas. Quebro meu chapéu na testa Para arrematar as coisas no leilão Satisfeito eu vou levar Você de braço dado Atrás da procissão Quando que foi feita a reforma, Sousa? Está ali a data. Ah lá, 1800? Não, a reforma foi em 1954, né? Quase 60. Isso, é. É. Foi quando eu fiquei noivo. Porque quem fez a reforma foi o Astor, foi aqui, ó. E o que o senhor fez nessa reforma? Olha, nossa senhora. Fez esse barracão, entendeu? Fez uma grande cisterna ali para poder ligar a energia. Por esse água. Ligou as águas para... Ligou as energias. Não tinha... Aqui era no escuro. Era lá pião. Entendeu? Então fez essas coisas tudo. E o que que ficou da igreja antiga? O piso, essas coisas, é de 54 ou é anterior? O piso? É. Ah, isso aqui era... Primeiro aqui era tijolo, né? Aí para o bairro tem tijolo. Depois cimentou para ficar mal. Um tipo mais agradável. Até passado uns tempos ficou trincando, apresentando. Aí reforçou, mas não tinha amarração. É por isso que tem esses trincos, assim, ó. Mas ficou melhor do que eu que era. Lava, fica um lugar aciadinho. E o que que o senhor sente quando o senhor vem aqui? Ah, eu tenho uma prazer. Aqui eu namorei minha esposa. Aqui eu fiquei noivo. Aqui eu batizei todos os meus filhos. A paisagem é uma beleza, eu tenho certeza. Você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Tinha uma seca com um arame grosso. Então tinha uns bancos de tábua em volta, assim. O povo sentava lá, assim, ó. Aí depois da minha festa, aí que eu fiz o barracão, comprei aqueles bancos, mandei fazer. Quem fez foi José Gonçalo da Silva, na Serraria do Coronel Antônio Alves, que era meu avô. Fez esses bancos. Lá no São Francisco. Lá no São Francisco. Foi a primeira fazenda construída no município de Uberlândia. Então fez isso tudo lá e veio pra Itaí até hoje. Aí fez esses novos aqui. Foi quando inaugurou, que cresceu mais o movimento aqui, né. Porque aqui teve época de mais de duas mil pessoas, viu. Movimento muito bom. E quanto tempo demorava nessa época de Uberlândia aqui? A viagem? É. Você refere de quê? De carro ou de quê? Não, de cavalo. A gente daqui em Uberlândia, de cavalo, com três horas vai. Porque não existia estrada, já existia estrada? Não, a estrada chama estrada de cavaleiro, estrade nele. Não tinha trânsito de carro, né. Depois que veio aparecendo os primeiros caminhões, tinha um tal vigilato. E aqui continuou dando essas festas boas, vindo muita gente de carro. Isso aqui não tinha nem mais lugar de enxergar gente. A coisa era difícil. Pra passar ali precisava pedir licença. Então, primeiro, vinha um carro de boi, trazendo água pra pôr aí uma caixa d'água dentro. E o povo ia beber água, levar, amarrava uns copos lá, porque os que não usam carregavam, amarrava numa correntinha. Toda a vida teve uma grama. Era gente esquecida, né. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Não saia daí, porque o Triângulo das Gerais volta em instantes. A presença dos negros na arquitetura e na arte das igrejas históricas de Minas Gerais. Confira. Aqui chama o Comunidade Nacional do Rosário, o bairro Rosário. Aqui, por ser a Capela do Rosário, o Rosário normalmente era o padroeiro dos negros, mulatos. Então, é uma capela muito mais simples, muito mais singela na sua forma. Ela não tem a opulência de muitas outras, onde existem talhas com muito douramento, muitas pinturas, né. Então, ela tem características muito mais simples. Douramento é tão simples. atribuído à Mestre Ataíde, que foi um dos principais pintores do século XVIII. Inclusive, a própria pintura do presbitério, ele é também atribuído à Mestre Ataíde, não se sabe ao certo. E a gente vê essa pintura como a influência, talvez, de uma igreja relativamente próxima daqui, de Itaverava, que é a igreja de Santo Antônio, onde há uma certa semelhança muito grande. E Mestre Ataíde tem um valor muito grande, não só para Minas, como para o Brasil, um reconhecimento muito grande. Essa pintura, ela já segue uma tendência de uma escola europeia, que é de fazer o trompe d'oeil, ou seja, o engano do olho. Então, ele lança elementos de ar imitando a arquitetura, com colunas, pilastras, e faz, a partir disso, a representação do céu com a Assunção da Virgem. E isso, justamente, ele cria uma ilusão de uma perspectiva, de um elemento arquitetônico, que, na verdade, é uma pintura. É difícil fazer, porque ter todos esses elementos que possam enganar realmente o olho, ou seja, criar uma ilusão óptica, e fazer com que pareça que o céu se abra, e que dá essa sensação de que o fiel está adentrando aos céus, ou a própria Virgem esteja em presença dos céus, tem que ter uma técnica elaborada. Isso não é para qualquer um. A gente tem que imaginar que isso é feito no século XVIII, onde a maior parte da população, boa parte da população, inclusive os próprios construtores das igrejas, eram escravos, ou seja, eles não tinham uma mão de obra muito especializada. A gente observa, até na própria igreja, igreja, na forma da igreja, no seu frontispício, algumas características assim, porque as igrejas tinham um cuidado maior, às vezes eram feitas por mestres, ou com fraria de mestres, que já tinham uma prática de fazer isso. Mas a gente vê, por exemplo, as torres, que são muito atarracadas, existe uma certa desproporção no formato da igreja, então nem sempre ela tem uma forma muito mais elaborada como a gente poderia esperar. Ela é construída pelos escravos, então aí toda essa... eles não tinham como, onde que sepultassem os seus entes queridos, aí eles faziam, todas as igrejas tombadas pelo patrimônio têm esse cemitério dentro da igreja. Esses números são túmulos, e ainda existem restos mortais deles aqui. O pessoal da comunidade, ele é enterrado aqui no cemitério à parte, do lado, que antigamente ele tinha, a igreja tinha a... a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, e pelo... é um cemitério particular, e pelo... por ser irmão de Nossa Senhora do Rosário, aí eles eram enterrados aqui no cemitério. Hoje já não existe mais a... a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, mas continua ainda, aquele pessoal que tinha, que era irmão, comprou os túmulos, e vende os túmulos ali, praticamente, até hoje, são enterrados ali. O cemitério é uma coisa recente na história, o cemitério era sempre o campo santo, então as capelas e igrejas, elas serviam com o cemitério. No interior das igrejas, eram enterradas as pessoas mais nobres, de maior importância, nobre no sentido de importância, para a própria confraria, para a própria cidade. Então, aqui são túmulos, são túmulos numerados, não sei quem é quem aqui, deve haver alguns registros sobre isso, mas ela servia de túmulos, e isso é uma coisa que não é característica dessa igreja. Praticamente, todas as igrejas têm isso. E, às vezes, eram até os próprios escravos que participavam da construção das igrejas. Existe também. Não sei se é o caso dessa. Essas igrejas, basicamente, elas sofrem uma evolução. As igrejas minas, em termos de forma. E é muito curioso a gente observar que muita gente fala das igrejas mineiras como se fossem grandes igrejas. Na verdade, de maneira geral, são igrejas muito simples. Mas o grande valor das igrejas mineiras é justamente a possibilidade de haver uma certa criatividade na forma. E a gente vê quase que uma evolução independente de outras igrejas que estão mais presentes no litoral e que seguem de uma forma mais tradicional. Então, as igrejas mineiras têm um caráter muito particular. Aqui a gente ainda vê uma igreja com um formato muito, digamos assim, bem normal, se é que eu posso usar a palavra. Não existe tanta inovação. Como eu falei, é uma igreja de uma planta muito simples. Mas, por exemplo, a gente vê dois altares, parte antes do altar morro, que eles já colocam em uma forma chanfrada, em vez de colocar paralelamente as paredes laterais. Isso já faz com que haja uma convergência do olhar, fazendo com que a planta, apesar de ser uma planta quadrangular, ela promova uma convergência do olhar para o centro da igreja. Isso depois vai ocorrer uma evolução e a planta vai começar a se tornar cada vez mais ovalada. A igreja, por exemplo, do Rosário também, só que não em Mariana, obviamente em Ouro Preto, ela já tem essa forma. Pelo fato de nós já sermos uma igreja que vem aí historicamente, então o pessoal já tem essa noção de conservação patrimonial. E agora, a gente vai indicando, conversando, relatando pelo pessoal a importância de a gente ter mesmo o que conservar a igreja. A conservação nossa aqui, ela se dá mais assim pela comunidade mesmo. São os membros da comunidade que fazem esse trabalho. Apesar dela ser uma igreja tombada pelo patrimônio, mas durante todo esse tempo, os antepassados, a gente já tem um conhecimento que eles cuidavam mesmo da igreja. Limpeza, manutenção, toda manutenção. Olhando assim, parece que ela tem uma relativa conservação. É claro que uma igreja que foi construída entre 1752 e 1758, a gente está falando disso há praticamente 250 anos. Se nós olharmos a pintura do mestre Taíde, existem algumas partes que já estão precisando de um realçamento maior, de um cuidado maior. Mas, em termos gerais, ela está relativamente bem conservada. Poderia ser um pouquinho melhor. A gente já nota manchas de umidade em parte da igreja, inclusive no teto. Poderia estar um pouquinho mais... Mas existem coisas muito piores do que isso. em termos gerais, ela está razoável para bom. Se ela é uma igreja histórica, é bom que seja visitada. É bom também que o patrimônio colabore mais também, dê mais atenção, porque nós não temos atenção praticamente nenhuma do patrimônio. Se ela está nessa conservação que ela está, é a vida da comunidade, é a atuação da comunidade mesmo. Porque a gente faz os nossos eventos, nós temos o período de festa do Rosário, e o nosso céu do Rosário, que é a festa da padroeira, a mesa da padroeira. A gente tem todas essas atividades. O que a gente gostaria de falar, de pedir também, que o IPHAN dê um pouquinho mais de atenção. Tem quatro anos que nós estamos com um projeto para a reestruturação da igreja. Onde tem um projeto para fazer toda a reestruturação dela, inclusive o museu de Servas, Antônio Servas. Então, tem quatro anos que a gente está... Do último projeto, quatro anos que ele está em encaminhamento, e até hoje nada. Sempre tem um pontinho. Então, se o IPHAN pudesse nos ajudar assim mais, ter mais carinho assim maior, né, para com ele, era bom. A gente ficaria muito, muito mais satisfeito. E hoje, nós ficamos por aqui. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br E até a próxima! Tchau, 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 tchau. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.